O Ney, tu quer falar com o Zé a propósito da minha filha? Não podes entrar, Miguel. São ordens do Zé? Eu não quero saber daquilo que ele disse, ou não me vai pedir ver a minha filha, ok? Porquê que eu havia de lhe devolver o vídeo? Porque tu já tens tudo o que querias. Mas, bom, e depois como é que eu negocio consigo? O vídeo já não te serve de nada. Isso sou eu que decido. Podíamos fazer assim uma espécie de... começar de novo? Eu tenho de ir, eu tenho de fazer isto pelo Manel. Eu tenho de ir. Não, Diana. Diana, tu não podes fazer isto. Não, não insistas, por favor. A minha decisão já te está tomada. Espero que um dia consigas compreender. Às vezes, o coração fala mais alto. Eu já quis morrer muitas vezes, sabias? Mas hoje, pela primeira vez, eu tenho a certeza que se morresse, morria feliz. Porque eras a última pessoa que eu ia ver. E se eu tenho a ti, não preciso mais de nada. E há emoções que não se conseguem controlar. Boa noite, Diana. Vamos tratar disto rápido. Por amor, todos os sacrifícios se fazem.